Boa noite, voltamos, só aguardar aí o Aldrin entrar, só aguardar um minutinho. Doutora Aline, galera, eu peço até desculpa, porque eu não consigo, às vezes, a Guiar está na área, às vezes eu não consigo dar boa noite para todo mundo, mas vocês são extremamente importantes aqui. E as respostas do Aldrin são tão interessantes que, quando eu vou ver, já rodou ali, eu não consigo dar boa noite para todos. Vou esperar aqui só o Aldrin se conectar, e aí a gente já, vou refazer a pergunta, e ele vai refazer a resposta. Seu Adilson? Aldrin, Aldrin, vamos. Só espera o Aldrin mandar aqui a solicitação, porque por aqui eu não estou conseguindo. Agora vai. Rodrigues, está aí na área, hein? Vamos, aí, conectou. Conectou. De volta, após os comerciais. Aldrin, vou te perguntar novamente, e você vai refazer a tua resposta, porque estava bem interessante, eu estava curtindo aí, só que o Insta não tem jeito, não dá para pedir prorrogação para eles. A pergunta é sobre a positividade e a fé. O que você entende sobre isso, e o quanto ela é importante nesse momento que a gente está vivendo? Certo, vamos lá, Edson. Só aproveitando um gancho sobre positividade, tem uma frase que eu gosto muito, que diz assim, eu não conheço nenhum pessimista bem-sucedido. Tem alguém que está escutando aí que é bom escutar isso, não é? Não existe pessimista bem-sucedido. Pessimista feliz não existe, não é verdade? Então, o otimista, o positivista, como você gosta de chamar, aquele que sabe pensar e agir positivo, eu estava dizendo o seguinte, não vejo esse momento planetário como castigo, pelo contrário, vejo como oportunidade para uma depuração da humanidade. Eu espero que a humanidade saia disso melhor do que entrou. Às vezes eu tenho expectativas disso, às vezes não. Às vezes não. Quando eu falei o exemplo de as pessoas voltarem no primeiro dia de fim da quarentena, lá em Liverpool, fazendo fila na loja da Nike, nesses momentos eu penso, não adiantou nada. Mas se nem o Cristo perdeu a esperança no homem, deixou de acreditar no próprio homem, quem sou eu para perder, não é verdade? Então, continuo sendo um otimista em termos de humanidade. Eu percebo, Elisa, algumas... Nós vivemos num mundo muito estranho, com algumas atrocidades acontecendo e tendo essa repercussão grande. Se nós pensarmos, fazer uma analogia, quanto mais luz nós jogarmos sobre o objeto, mais intensa e mais forte é a sombra que ele vai produzir, correto? Então, talvez o planeta está recebendo uma luz nesse momento e, por isso, revelando sombras tão pesadas, tão tristes como as que a gente vê, tão chocantes como a gente vem vivenciando e conhecendo por aí. Eu dizia também no final, enfrentar esse momento sem fé, sem a crença em algo maior, seja lá como é que chame, é um fardo muito maior, muito mais pesado do que a gente acreditar que estamos aqui com o objetivo. Poderia até entrar num papo mais maluco de dizer o seguinte, momento de transição planetária, nós temos no... Eles que creem no que eu estou dizendo, se não acreditam, eu amo do mesmo jeito. É amor incondicional. Mas se nós pensarmos que muitas pessoas creem na reencarnação, que a reencarnação é a base de todas as nossas religiões antigas. O próprio judaísmo crê na reencarnação. Aí vai se pegar religiões mais novas, como o carnicismo, religiões de origem afro crêem na reencarnação. O próprio catolicismo aceitou a reencarnação até o século III, quando, num concílio, a esposa do imperador não concordava com a reencarnação, então ele, como líder de tudo e da igreja, determinou que não se falava mais reencarnação no catolicismo. E assim, então, deixou de ter. Mas a reencarnação das religiões hindus, no budismo, no hinduísmo... Então, partindo do princípio de que reencarnação existe, certo? Partindo desse princípio, para aqueles que analisam essa possibilidade. Nós entendamos o seguinte, no planeta Terra não existe uma fábrica de almas, correto? Não existe uma fábrica, uma usina que produz almas. Nunca tinha pensado nisso, né? Então, tá. E se nós imaginarmos que, no ano de 1900, ou seja, 120 anos atrás, nós tínhamos a população do planeta Terra em cerca de um bilhão de pessoas. Ok? Um bilhão de pessoas há 120 anos atrás. Agora, nesse momento, nós temos quase oito bilhões de pessoas no planeta Terra. Então, a própria cena reencarnatória não chegaria nessa progressão, dessa forma, correto? Ou seja, no meu entendimento, nós temos sete bilhões de almas, ou pelo menos seis bilhões de almas, estão no planeta Terra em primeira ou segunda encarnação. Aqui no planeta Terra. Isso significa o quê? Que elas são novinhas, as almas? Não creio nisso. Mas sim que vem de outros mundos habitados para continuar a evolução aqui. Perceba, Ildis, a evolução tecnológica dos últimos 50 anos. Dos últimos 20 anos. Então, olha como esses espíritos que vieram para cá e chegaram no planeta nesses últimos anos, o upgrade na evolução que eles nos trouxeram. É fantástico, não é? É fantástico. Mas isso traz consequências. Talvez essa análise seja um pouquinho fora da caixa. A gente até não tinha conversado sobre isso. Mas é justamente para provocar um pouquinho quem está acompanhando a gente também de parar para pensar um pouquinho de forma diferente. E outra. Repito, no planeta Terra não existe uma usina em uma fábrica de almas. Todas as almas vêm de fora. Se vêm de fora da Terra, são o quê? São extraterrestres. O que o Marias está perguntando ali? É isso. Chegaria nesse ponto, né? Em essência, nossos espíritos não foram fabricados na Terra. Logo, na nossa essência, viemos de fora, somos todos extraterrestres. Nesse sentido de fabricados fora do planeta. Que doido, né? Que doido. A Sheila, a pessoa que tem todo esse trabalho, eu acho magnífico que se você falasse, eu faço, eu trabalho em várias coisas que você me pedia. Agora, se fosse pra você falar, faz essa máscara aí pra nós, não ia dar certo. E é show de bola a máscara dela. A Sheila está aqui assistindo a live. E eu vou reforçar aqui o nosso sorteio, agradecer a Sheila. A Sheila também é uma pessoa, vou usar o mesmo termo que eu usei pra você, cara, é uma pessoa iluminada. E a Sheila, vou agradecer ela, já que ela está ao vivo aí, pela máscara, e vou reforçar, quem quiser participar do sorteio, é só comentar lá na foto que promoveu a nossa live, na foto que está o Aldrin, novo normal, e seguir o João Pedro da Cruz, João Pedro Cruz Gomes, e já vai estar participando. Vai ter o sorteio das cinco máscaras, é um kit família, quem ganhar, fala com a Sheila, eu vou passar o contato, fala com ela direto, escolhe qual a cor, modelo, tamanho, e o segundo sorteado vai ganhar uma mensalidade na Academia do Charles de Krav Maga. Está combinado, agora está ao vivo, está registrado, não tem como ele voltar mais atrás. Excelente. A Academia do Charles, ele está lá com um sistema de assepsia fantástico, tá? Distanciamento, número limitado de alunos por horário, desde a entrada, enfim, trabalho muito bacana lá que ele está fazendo, viu? Não, é, eu não estou aqui para criticar ninguém, é só a minha opinião, né? Então, eu acredito que eu entro no termo de prosperar, né? Até tenho alguns amigos, assim como você, como o Charles, o Marcel, a Sheila, que são pessoas que têm que trabalhar e às vezes, muitas das vezes, têm que ter contato com pessoas. Então, a gente, nesse meu novo normal, que eu, sinceramente, não estou esperando tudo voltar ao normal. Eu acredito que nós entramos numa nova fase da nossa vida, que, conforme você mesmo falou, ninguém esperava por isso, mas está aí. E se a gente não encarar e não seguir a vida de uma forma diferente, porque nós estamos no novo normal, a gente vai ficar esperando o objetivo lá na frente, sem ter certeza de qual, se vai atingir esse objetivo. O Miranda, o Juarez, falou que o normal é um tédio. O Juarez, ele vai ter que participar um dia de uma live com a gente para poder dividir toda essa sabedoria dele. Eu diria que o Miranda, ele não tem nem conteúdo, ele tem sabedoria. Então, ele vai se comprometer um dia, ele vai ter que dividir com a gente esse conhecimento dele. Eu tive essa semana na casa dele, fui buscar uma roupinha com o cachorrinho da minha sobrinha que eu pedi para fazer, ficou linda, aliás, e eu falei com ele sobre ele participar. A existência dele é grande, mas a gente pode fazer. Nós entrarmos na live e a gente chegar até ele e colocar diante dele, porque ele não vai ter o que fazer. Olha, Aldrin, eu costumo dizer para o meu filho, é uma brincadeira que eu criei, para motivar, ou para, eu também não uso essa palavra motivar, eu gosto mais da outra palavra que eu aprendi não tem dois meses, é ativar. em vez de ser motivacional, sejamos ativacionais. Eu costumo falar para o João Pedro que não há nada nesse mundo que eu não possa fazer. E como eu sou pai dele, ele acredita nisso. Até o dia que ele me pedir algo que seja bem difícil, mas nós vamos tentar fazer. E já vou deixando a dica para o Juarez aí, não há nada nesse mundo que a gente não possa fazer. E é certeza que ele vai estar ao vivo aí em breve conversando com a gente. Ele já deu uma dica ali de um próximo convidado, que eu também já tinha até cogitado e conversado com a pessoa. É outro seguidor do Juarez, vai ser difícil de convencer, mas a gente vai convencer. Tem muita gente, a gente fica seguindo, Aldo, pessoas famosas e fica aceitando, às vezes, sem querer, opiniões de famosa. e a gente convive com tanta gente, com tanto conteúdo. Você é um exemplo que eu não preciso acreditar no que você está me falando, mas eu acho tão interessante ouvir a tua versão, a tua verdade, o teu ponto de vista e refletir sobre isso. Não me tira pedaço nenhum. então o Juarez acha que... Ele usou esse termo comigo, eu não tenho conteúdo. Ele acha que não tem conteúdo, ele acredita nisso, mas a gente vai conseguir mudar isso aí. Ele vai contar pra gente, por exemplo, as experiências dele tomando água da serra. Você sabe que realmente ele morou ali muito... Agora a gente pode falar, não estamos expondo a vida dele, ele morou muitos anos ali próximo ao posto Casil, e ele é uma pessoa que gosta muito de água da serra. Isso é uma coisa interessante, curiosa, porque muita gente é fã daquele refrigerante preto lá, que não vou falar o nome porque não está me patrocinando, mas o Juarez ele é fã de água da serra e é um fã incondicional. Se você tiver aquela bebida preta lá que não é alcoólica e água da serra, ele gosta de água da serra e ele vai poder dividir isso com a gente, esse gosto dele. traz sensações, lembranças, emoções e sensações para ele. Exatamente. Saudade, ele sente saudade. Sente. Você comentou comigo sobre a questão de positividade e coisa boa, pensamentos bons atraírem coisas boas. Isso, de coração te falo, isso é uma das coisas que eu mais acredito na minha vida. sabe? É impossível alguém, como eu falei, que é um pessimista, ele atrair coisas boas para a vida dele. Ele vai atrair cada vez mais motivos para ser pessimista, né? É como se o universo só dissesse sim para nós. Então, quando você vibra, pensa coisas positivas, o universo diz sim, elas se realizam, isso é verdade. Aí, muitos podem chamar de lei de atração, tem filmes e livros sobre isso, mas acho que vai um pouco além disso, sabe? Quando fala lei de atração, me parece que é uma, é um resumo muito simplista para um tema muito profundo. O que eu posso garantir para quem está acompanhando a gente, garantir, é que, se levar uma vida com pensamentos positivos, mais do que isso, com sensações, sentir mais razões para ser positivo, sabe? e se duvidam, faça a experiência por três dias. Experimenta ficar três dias sem reclamar da vida, sem praguejar contra ninguém, para ver se as bênçãos não começam a chegar, sabe? Isso é fantástico. Tem uma pessoa que eu gosto muito, ele é polêmico, mas eu gosto muito. E eu faço aqui a recomendação dele, que é o professor Hélio Couto. Não sei se conhece o Hélio Couto. O professor Hélio Couto, ele é um mago disso. Na verdade, ele mesmo fala que ele é um extraterrestre, porque ele trabalha com tecnologias absolutamente avançadas, chamadas ressonância harmônica. E aqui eu não estou falando de religião, estou falando de física. Física, se você vibrar em determinada frequência, você vai atrair aquelas coisas que estão dentro da tua vida. E a ressonância harmônica do Hélio Couto é uma coisa fantástica que eu já fiz, faço e realmente traz um resultado incrível. Por exemplo, sobre frequência, pessoas que vibram em baixa frequência, tristeza, reclamação, frustração, medo, covardia, rancor, ódio, essas coisas que têm frequência vibracional baixa, elas vão atrair naturalmente para a vida delas ódio, frustração, medo, raiva, porque vibrou nessa frequência vai atrair essa frequência. É como se nós quiséssemos escutar uma rádio, por exemplo. Se a gente quer acessar, vou dar um exemplo qualquer, a Transamérica, você tem que acessar lá 100,3. Certo? Se você quiser acessar outra rádio, não sei se existe a Caiobá ainda, que você era do meu tempo. Acredito que exista. Ah, então, tomara que exista. Se você quiser acessar a Caiobá, você precisa o quê? Mudar a frequência. Mudando a frequência, você vai acessar outro tipo de informação. Isso é uma lei universal. Ela vale aqui, vale em qualquer canto do universo. Frequência, onda e vibração. Então, acessou determinada frequência para a tua vida, vai atrair aquilo para a tua vida como consequência. Portanto, o desafio, o convite que eu faço, o apelo é vibre positivamente. Se o mundo lá fora está vibrando baixo, deixa que vibre. Cada um de nós elevar a nossa vibração. Muitas vezes, dar um abraço em uma pessoa que se ama, a nossa vibração vai lá em cima. O corpo inteiro reage positivamente. Às vezes, brincar com um cachorro. Eu também sou apaixonado por cachorro. Então, eu sinto fisicamente que quando eu estou com um cachorro, seja um cachorro de rua, de abrigo, ou a minha cachorra. Você convive, interage com ele, a frequência vai lá em cima, sabe? A sensação de amor. E nada eleva mais a vibração da gente do que o amor. Amor pelos outros, amor pelas condições, por tudo que nós temos. Enfim, vamos amar, pessoal. Amar sem limites. Eu estava vendo ali o pessoal comentando sobre meditação. Você também é adepto dessa técnica? A meditação é fantástica. Fantástica. Jesus, quando se retirava para as orações, lembra? Ele se retirava em momentos de meditação. Buda meditava muito. Krishna, inclusive no Ramayana, ele defende e ensina como meditar. O Zen Budismo é basicamente meditação pura. Que é o quê? Não é simplesmente silenciar a mente, mas é ter controle sobre a sua mente naquele momento em que ela está livre. Se eu puder dar uma dica também, é medita, experimente meditar. Coloca um apoio embaixo da bunda, uma almofadinha para te deixar com a coluna reta, as mãos sobre os joelhos retinho, fecha os olhos, se concentra na respiração como se estivesse mantendo os olhos 15 graus elevados, mesmo fechados, consegue manter os olhos mais elevados, se concentra na respiração e pensamentos intrusos vêm, deixa que venham, não resista a eles, não brigue com eles, eles vêm, eles vão sair. uma música suave com certeza pode auxiliar nisso também e a experiência de meditação é transformadora, transformadora mesmo. Eu fico imaginando o Juarez meditando, será que ia rolar? Eu não gosto de imaginar ele meditando. Ele ia meditar com o olho aberto, já está acabando? Mais ou menos isso. a meditação é fantástica, viu? Sem dúvida nenhuma. Não, pode falar. É que eu não conhecia, eu não conheço nada sobre meditação, por isso que eu vi o comentário ali e resolvi te perguntar. A meditação ela vai permitir um encontro teu com você mesmo, sabe? E até o ponto de que você se conecta tão consigo mesmo que você está conectado com o todo. Não só com o planeta todo, mas com o universo todo. Enfim, é uma experiência que se fazesse uma meditação correta do início ao fim é muito tempo de técnica, de preparo, de estudo, mas os yogis estão aí para nos ajudar nisso. Os zen budistas também. Para quem gosta, a Monja Kui é uma personalidade do zen budismo e ela ensina no YouTube, no Instagram de forma muito prática como meditar de maneira correta. Os judeus fazem meditações com orações também, sabe? Um pouquinho diferente, com as mãos para cima, meditando certas... Eles meditam os nomes de Deus, né? Acho que são 72 nomes de Deus e para acessar determinadas frequências vibracionais, eles acessam, eles meditam determinado nome de Deus, um desses 72 nomes de Deus. Então, eu acho fantástico. Sinceramente, falando, a meditação é transformadora e aquele que medita ele se torna um ser humano diferente, um ser humano melhor, pode ter certeza disso. E você citou uma coisa curiosa. Você falou aí que só procurar no YouTube tem lá grátis, né? E eu vejo assim que a gente está num período tecnológico com tanta informação gratuita na internet e tem muita gente que paga. Não estou falando mal, quer pagar, pode pagar. O dinheiro é seu, faz o que você quiser. Mas tem muita gente que paga para ver esses conteúdos aí e às vezes não é nem um bom conteúdo. A pessoa acaba pagando e se decepcionando, né? Então, acho que a gente até vai fazer uma lista aí com todos esses itens que você citou tanto na outra live quanto nessa aí para a gente disponibilizar e para o povo fazer uma pesquisa. Deixa, fazer uma postagem interessante isso aí, Alves. Sobre a questão da prosperidade e da frequência, eu recomendo o professor Helio Couto, tá? Porque o Helio Couto é o seguinte, você faz a ressonância harmônica, você pode sair, deixa ligado na sua casa, pode sair e levar até o dia normal. Ela te acessa com uma frequência única contigo. Então, você não precisa estar do lado. Entendeu? Você não precisa estar do lado. É como um rádio. Você não precisa estar do lado da Caiobá para escutar o que está passando ali, né? Você pode seguir a tua vida e a frequência vai te acompanhar onde você estiver. sobre meditação, a Monja Kuen é fantástica. A Monja Kuen é bom, Oxo é bom. Quem quer uma coisa mais para o lado do hinduísmo, existe um cara, eu vou lembrar o nome dele, Giridari Das. Giridari Das. é um mestre hindu fantástico que mora ali em Alto Paraíso em Goiás. Giridari Das. Ele tem palestras fantásticas, gratuitas no canal dele, sabe? Giridari. Como está escrito mesmo? Giridari Das. Olha aqui, o Dipak Chopra que o Thomas está passando para nós ali. Aliás, Thomas, um abraço para você. Thomas, meu irmão de fé, grande irmãozão mesmo, muito axé para você. Dipak Chopra, ele é um, talvez, um dos, vamos falar assim, um dos três maiores do mundo em termos de controle da mente, de cocriação da realidade, sabe? De lei de atração, o Dipak Chopra é fantástico. Tem conteúdos incríveis, tem livros dele, ele está citando ali, traduzidos para o português. Tem uma outra que eu conheço pessoalmente, chama-se Elaine O'Rives. Quem gosta de uma coisa mais cenográfica, mais pop, a Elaine O'Rives é fantástica. Elaine com dois N's. Fantástica. Acompanhei essa moça no começo do trabalho dela e ela é uma das pessoas que me transformou muito. E hoje, cara, ela dá palestra junto com o Dipak Chopra, com a Amit Goswami, que são músicas, não sabe? Então, ela é uma prova de que ela cocriou a realidade que ela falava aqui e a clube foi criada. Agradeço o Thomas pela dica do Dipak Chopra. É, verdade. Aldrian, outra questão. A gente está, faz esse tipo de conteúdo para tentar passar alguma coisa boa, exatamente como a gente está fazendo hoje, como a gente, como eu fiz nas outras quartas-feiras, para tentar dar um caminho para as pessoas. não que a gente saiba tudo, a gente está procurando as respostas. E você falou que a gente comentou bastante sobre a pandemia, esse novo normal, e você deixou uma chave aí, você falou que poderia falar algo mais sobre como se portar nesse momento. Então, começa a falar aí. Então, aí a gente já para de falar de espiritualidade, religiosidade, vamos falar um pouquinho de filosofia. Bora. Existe uma escola filosófica que eu gosto muito chamada estoicismo. Acredito que muitos conheçam. Alguém faz o favor de comentar essa palavra difícil para eu poder fixar ali. Estoicismo. Dos estoicos. Imperador romano Marco Aureadores. Sêneca, era estoico também, tinha um ex-escravo chamado Epíteto. Então, uma filosofia que vai desde o imperador até o ex-escravo aleijado Epíteto, sabe? Ela é muito abrangente. E ela nos vai ensinar o quê? Ela vai mostrar duas vertentes muito claras. Uma é aquilo que nós não podemos, que não depende de nós. E a outra são as coisas que dependem de nós. O estoicismo vai ensinar que aquilo que não depende de nós sequer merece nossa atenção. Que o nosso foco tem que estar integralmente naquilo que depende de nós. Se está chovendo lá fora, frio, ventando, se a bolsa de valores caiu, se o dólar subiu, isso não depende de nós. Logo, o Odney escreveu aí. Isso é menos importante. O que é importante é como nós reagimos ao que acontece com a gente. Tem pessoas que às vezes falam para mim e falam, você é muito estoico, no sentido de que você é muito frio. Aquilo que não depende de mim, eu dou muito menos atenção do que aquilo que depende de mim. Eu estava numa situação do trabalho hoje. Um exemplo muito prático de um financiamento imobiliário, de um bom cliente, de um bom banco, com uma boa correspondente bancária. Você tem tudo para dar certo. Chegou um determinado momento e não deu certo. Antigamente eu ficaria arrasado com isso. Eu falei, não, tudo bem, não dependeu de mim. Logo, não adianta eu gastar minha energia em cima disso. Certo? Agora, como eu reagi a isso? Reagi numa boa. Fiquei chateado, mas já virei a página e vamos pra frente. Entendeu? Então, sobre o que acontece, eu não tenho controle, mas como eu reajo, eu tenho controle. Então, o cuidado que o estoicismo ensina é, cuide de como você reage ao que acontece com você. Certo? O que você achou dessa? Fala aí. Achei incrível isso. às vezes, claro que tem muita gente que está aqui, muita gente que está aqui, não tem muita gente aqui, mas muitos que estão aqui, pensam assim, como que eu não pensei nisso antes? Mas é uma coisa, é óbvia, só que, às vezes, a maioria das vezes a gente não pensa nisso, e a gente se deixa afetar por coisas que não dependem da gente resolver. não dá bola para isso. Muito bom. Se está chovendo lá fora, isso não depende de mim. O que depende de mim é levar ou não o guarda-chuva, se eu não quero me molhar. Isso depende de mim. Então, minha atenção tem que estar nisso. Porque, por mais que eu queira, não vai parar de chover porque eu quero que pare de chover. O universo não vai mudar suas leis próprias por causa da minha vontade única para satisfazer meu ego, que eu quero que pare de chover. Agora, levar o guarda-chuva depende de mim. Então, como eu reajo a isso? Quando a gente faz isso de forma consciente, a gente tira um fardo das costas e começa a pensar, isso que eu estou preocupado não depende de mim. Isso não depende de mim. Por exemplo, vai acabar a quarentena quando? Não depende de mim. Depende de mim tentar me preparar o melhor possível para a hora que acabar depende de mim usar máscara, me cuidar, evitar aglomerações, parar de desafiar esse perigo que está aí, que nós já sabemos que ele existe. Morre tanta gente, claro que ele existe. E o fato de eu negar esse perigo não me torna imune a ele. Então, a pandemia existe, a quarentena nós estamos vivendo ela e nossa vontade não influi nesse momento sobre quando ela vai terminar. Mas como nós vamos reagir a ela, sim. entendeu? Então, usar máscara, evitar aglomerações, não ir em festinha escondido, porque esconde dos outros, mas não esconde do vírus. Bobão, não é verdade? É isso aí. Vamos procurar focar um pouquinho mais. Outra coisa que o histórico ensina, que não é só o histórico que ensina também, religiões orientais ensinam muito isso, que é o conceito de impermanência. tudo no universo é impermanente, tudo no universo muda o tempo todo. Não existe nada no universo estático, estagnado, parado, os planetas, as galáxias, as pessoas, os nossos átomos e moléculas, o nosso sangue está o tempo todo em movimento. Então, tentar estagnar certas coisas, represar certas coisas, é ir contra o fluxo do universo. Portanto, tem outra palavra que eu gosto muito, além da impermanência, que é a transitoriedade das coisas. As coisas têm início, meio e fim. Olha aí, só mudança é permanente, perfeito? As coisas têm início, meio e fim. Nossas vidas têm início, meio e fim. A vida de uma planta, a vida de um cavalo, de um macaco, ela tem início, meio e fim. Então, transitoriedade, impermanência, mudança constante, sabe? Entender que isso existe e trazer isso para a gente de nós, já pensou que gostoso, ao invés de ficar tentando represar tudo, segurar as coisas. O professor Helio Couto ensina uma técnica muito importante, muito prática para atrair coisas boas para a vida, que é o soltar. Você deseja algo de verdade e você solta para o universo e o universo resolve. Olha que lindo que a Vânia escreveu ali, o equilíbrio é fluído, não é estável. Perfeito, Vânia. Só podia vir da Vânia. Inclusive, essa frase da Vânia, eu vou printar aqui e depois eu vou meditar muito sobre ela. Vou estudar isso. É uma frase pesada. Pesada, pesada. É uma frase que parece simples, mas ela traz uma profundidade. Se você aprofundar, ela vai te levar longe. Exatamente. E quantas vezes o apego é uma coisa que é absolutamente anti-universal, anti-fluxo do universo. Você apega algo para você, você quer que aquilo não saia de perto de você. Ou seja, por isso que grandes religiões antigas combatem o apego o tempo todo. Deixa solto, deixa livre. Tudo que você ama deste livro e continuará sendo teu. Ao passo que se você apegar demais, você vai espantar para longe. Sufocar. Sufocar. O que é o apego? O apego é o oposto da aversão. E os opostos, segundo as leis herméticas, eles se conectam no fundo. Nós vemos isso, por exemplo, sem entrar em razão para cá ou para lá, mas nós vemos isso na política brasileira. A esquerda de um lado tão esquerda, a direita de um lado tão direita que elas têm atitudes iguais. São tão extremas que acabam sendo iguais. Isso é a lei que acontece no pequeno acontece no grande. Aliás, uma lei hermética diz isso. O que está em cima é como o que está embaixo. O que está embaixo é como o que está em cima. Perceba que aquilo que se aplica numa lei das nossas vidas ela se aplica no universo todo. Você já viu uma foto que existe de uma foto que o... Como é que chama o Rubble lá? O telescópio fez do universo conhecido e a foto comparada com uma córnea humana. Cara, é igual. É igual. Olha que interessante. Muito parecidíssimo mesmo, sabe? Ou seja, como é como que está embaixo. O maior é como o menor. Vai, manda outra chave aí do... Aqui só tem água, tá? Hoje é água? Aqui só tem água. Amanhã pode tomar outro líquido que amanhã vai ser festa. Aldrão, manda outra chave que está anotada aí no teu papel. Eu diria o seguinte, as pessoas, nós todos, não gastarmos nossa energia com reclamação, né? Tem pessoas, e eu conheço, sim, realmente não vou citar nome porque não é o Juarez, se fosse o Juarez eu citaria, mas não é o Juarez. Pessoas que reclamam o tempo todo da vida, né? Se o ar-condicionado está gelado, reclamam que o ar-condicionado está gelado. Se sai para a rua e tem sol, porra, esse sol do caramba. se chove, essa chuva é desgraçada. Vou te cortar, vou te cortar. Nós estávamos no período de seca, aí choveu, e no outro dia tinha gente reclamando da chuva? Então, perceba isso, né? Mas é o quê? É o hábito. O hábito de reclamar. Alguém que senta para uma refeição que tem um café gostoso, mas reclama porque não tem leite. É um egoísmo tão grande que é incapaz de olhar para o lado e ver que do lado a pessoa não tem o que comer. Esse meu amigo que reclama do ar-condicionado, fala, cara, quantas pessoas que não têm o ar-condicionado estão derretendo lá fora? O cara reclama do ar-condicionado. Aí, enfim, reclama do vento, reclama da chuva, reclama do vinho, reclama da esposa. O hábito de reclamar tem que ser expurgado da vida da gente. E junto com esse, já aproveitando, o hábito de se vitimizar. Quantas pessoas eu conheço que se numa reunião de negócios alguém discorda, aí é pessoal. Aquilo é uma ofensa porque é só porque eu falei, né? Porque se outro falasse, então, a vitimização, é algo que é combatido com o calibre 12 para a própria pessoa. Você convive com gente que se vitimiza? Travou. Pode, pergunto de novo. Você convive com gente que se vitimiza demais? Eu vou, eu vou falar um pouquinho sobre isso aí, cara, porque nós não combinamos esse tema aí. Foi surpresa, mas eu tenho uma opinião sobre isso. Eu acredito que, eu conheço pessoas vitimistas e eu acredito que a pessoa vitimista, ela é uma pessoa derrotada. Mas por que que ela é vitimista? Ela quer se considerar uma vítima por falta de amor próprio. Porque eu compreendo o seguinte, você é visto pelas pessoas conforme você se sente. e a pessoa vitimista, ela quer transferir aquele sentimento de derrota que ela tem, quer externar isso para as outras pessoas. Só que como que eu vou externar esse meu sentimento de derrota? Eu me torno uma vítima de tudo. Eu convivo com pessoas vitimistas. Só que eu vou ser sincero para você. Do jeito que eu estou vivendo hoje, eu prefiro eu não claro, não vou falar Aldrin, você é um chato. Você é uma vítima do mundo. Sai de perto de mim. Mas do jeito que eu estou vivendo hoje, da maneira que eu me comporto, eu evito ficar próximo. Mas com certeza todos nós convivemos com vítimas. Convivemos. E muitas vezes, eu acho que até nós em algum momento nós nos tornamos um pouco vitimistas. mas você percebeu que você falou do amor próprio. Eu concordo plenamente. A pessoa vitimista tem baixa estima, tem pouco amor próprio, mas por outro lado ela tem um ego gigante, porque ela acha que o mundo está todo o tempo todo preocupado com ela. Conheço uma pessoa que em reuniões grandes, quando a decisão, por exemplo, uma ideia dela não é aprovada, pelo grande chefe ela já só porque é comigo. Na verdade, o grande chefe nem sabe que ela existe. Mas ela se sente tão importante que o grande chefe para persegui-la não aprovou o projeto. Então, o amor próprio é baixo, mas o ego é gigante. De achar que todo mundo está preocupado com ela o tempo todo. Mas eu já tive uma época em que eu não dizia. eu estou ficando velho já. Eu já perdi certos filtros. Agora, eu falo às vezes. Eu falo. Quando a Luciana ainda há um pouco me falava assim, cara, não acredito que você está se preocupando com isso. Numa situação que eu relatei para ela. Mas é porque realmente eu perco certos filtros com a própria idade. Quero ver quando eu tiver 80 anos que ninguém vai passar perto de mim. Eu vou falar tudo o que eu quiser. agora eu vou te dar outra... Nós temos tempo ainda e eu estou gostando do papo. Eu vou te dar outra... Te jogar outra bomba aí. Eu... Claro que não é a minha autoria de novo, mas eu vou repassar o que eu acho que eu acredito ser importante. Existe uma pessoa aí, ou várias pessoas que costumam dizer assim, que a gente, eu, sou a média das pessoas com quem eu convivo. Então, se eu acreditar nisso, eu vou escolher conviver com pessoas que estão acima da minha média, para que eu possa me comparar, para chegar perto, aprender com essas pessoas. Agora, você já parou para pensar, se você concordar, você não é obrigado a concordar com a minha opinião, agora se você concordar com isso, você já parou para pensar que a gente também tem que conviver com esse tipo de pessoa, pessoa pessimista, com a pessoa vitimista, porque essas pessoas talvez se espelhem em você, porque você não é uma, você é uma pessoa positiva, e essas pessoas querem estar perto de você para poder pegar alguma coisa, entender o ponto de vista, adquirir um conhecimento, vou te responder de duas maneiras, se você me permite, dois pontos de vista, do ponto de vista do mercado profissional, você, nós sempre devemos ser o, vamos dizer assim, o mais limitado da mesa, certo? Do ponto de vista profissional, do business, você nunca deve ser o melhor da mesa, senão você vai estar na mesa errada, entendeu? Esse é o ponto de vista profissional, aí o Jorei escreveu isso aí, se você é o mais inteligente da mesa, você está na mesa errada, ponto de vista profissional, do ponto de vista da espiritualidade, da essência, faz todo sentido o que você disse, muitas pessoas às vezes se inspiram na gente, sim, a gente se quer imaginar, e mesmo aquele rater, aquele hater, minha filha já me corrige, mesmo esse hater, que incomoda, que critica, que enche, que fala mal, de alguma forma ele está se espelhando na gente, não é verdade? Buscando na gente algo que por alguma razão cutuca nele, então no mundo corporativo é uma coisa, se você tiver, se você for o melhor da mesa, troque de mesa mesmo, procure uma mesa melhor, agora do ponto de vista de humanidade, de espiritualidade que a gente está conversando hoje aqui, até porque a nossa tolerância, a nossa paciência com essas pessoas, o nosso entendimento do ponto de vista do outro, isso nos faz crescer também, então falando com um pouquinho de amor ao próximo, é importante sim a gente saber conviver com essas pessoas, né? Nem sempre é fácil. Eu tenho um pouco. Não, não é fácil, não vou dizer que é difícil porque a gente consegue se superar. Agora, eu tenho uma frase de um padre, Padre Léo, eu não vou saber ela exatamente como ele citava, mas é mais ou menos assim, e eu gosto muito dessa frase, não carregue no colo quem sabe andar. Eu acredito muito nessa missão que a gente, todos, não estou falando de mim nem de você, mas de todos, todos os seres, as pessoas, tem de contribuir para o crescimento do próximo, sabe? Mas tem horas que eu penso nessa frase, que tem horas que você insiste, 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 e daí ela vem na minha mente, não dá para carregar no colo quem sabe andar, porque senão você não vai conseguir fazer a tua caminhada, né? E vai deixar o outro mal acostumado ainda, né? Olha, que coisa linda. Linda, boa noite aí. Qual meu nome? Shake. Shake? Shake. Eu pedi para minha filha trazer a Jolie para você conhecer também. Que lindo, Shake. Fala, cara, faz o nosso dia melhor, né? Traz a Jolie? Olha só, só de você ter um sorriso enorme, você viu como ele te faz bem? Faz. Ó, a Adriana. Olha a bebê aqui, ó. Só que ela estava dormindo, tá? Ela estava com cara de sono. Tadinha. Super simpática, né, ô? É, você tirou ela do berço, né? Ó, o Marco colocou ali, ó, o Padre Léo, amar é ensinar o outro, amar é ensinar o outro a caminhar, quem não sabe andar, eu não consigo ler aqui, mas é, depois eu vou pesquisar certinho, mas é uma frase bem bacana, sabe? É, sabe o que acontece? Aí, acho que a gente entra num ponto muito importante também para esse momento de pandemia, que é a questão da solidariedade, né? É momento de nós sermos mais solidários, de estarmos mais atentos àquele, muitas vezes, próximo de nós que está precisando, não estou falando aqui em caridade, puro e simples, né? Muito menos a caridade de Facebook, que faz, tira foto, nada disso, mas a solidariedade, de estar solidário e atento ao que o outro está necessitando, sabe? isso é muito diferente, inclusive na filosofia e na linha religiosa que eu sigo, isso é muito claro, que você tentar levar o outro no colo o tempo todo vai te trazer consequências, certo? Porque partindo do princípio de que o Deus Criador é justo, partindo do princípio que ele é justo, as pessoas, de modo geral, estão onde deveriam estar, né? A não ser que Deus fosse injusto. Então, quando se interfere voluntariamente na vida da outra pessoa, querendo carregar no colo o tempo todo, muitas vezes está cerceando aquele momento de aprendizado pelo qual aquela pessoa deve passar também, né? E trazendo para a sua vida conscientemente um fardo que não é teu. Então, isso é polêmico, eu encontro muitas pessoas que me dizem que a gente tem que ser caridoso o tempo todo sem olhar quem. Concordo e respeito, mas mesmo a caridade precisa ser muito responsável, precisa ter muito cuidado ao ser caridoso, lembrando que aquele caridade também pode ter algo a resgatar e está sendo resgatado naquele momento. Isso é difícil de tratar assim, sabe? Porque muitas pessoas vão dizer, não, não, você tem que fazer o bem a todo mundo o tempo todo. Eu concordo que façam, mas façam conscientes que terão consequências na vida. Exatamente. Aldrian, nós tínhamos uma galera que estava assistindo a outra live e agora eu vi que entrou pessoas diferentes, entrou outros amigos nossos. Vou chamar de amigos nossos, porque quem está e hoje são amigos. E eu vou falar de novo sobre o nosso sorteio. Vou copiando você, copiamos só o que é bom, o que fosse ruim eu não ia copiar porque eu não sou burro, não sou um bobão. Vamos fazer um sorteio hoje de novo para dar um brinde para a galera que está assistindo. Então, o primeiro item que vai, o primeiro ganhador vai ganhar um kit de cinco máscaras, ele vai poder entrar em contato com a costureira que é uma costureira minha vizinha, uma pessoa bem profissional, ele entra em contato, escolhe o tecido, escolhe a estampa, escolhe o tamanho, direito a cinco máscaras, é o cliente e família que ela costure. E o segundo sorteado vai ganhar uma mensalidade na academia do Charles de Krav Maga. Depois, se o Charles puder colocar o endereço ali no comentário eu fico isso ali só para a galera conhecer também quem tem curiosidade. Então, para concorrer são só dois itens. Vai comentar lá na tua foto que promoveu essa live Novo Normal e seguir o João Pedro Cruz Gomes, que é o meu filho que eu estou tentando fazer uma campanha para ele arrecadar um mais seguidores porque ele falou que ele só tem 50 e ele achou chato. Então, é só isso aí, é só seguir ele e comentar lá na tua foto de promoção da live Novo Normal. Daí, na sequência, amanhã eu faço o sorteio ali e a gente já anuncia também quem foram os ganhadores. Eu acredito que nós temos 10 minutos, cara, e era para fazer uma live de 60 minutos, mas agora a gente vai aproveitar mais esses 10 minutos que o Instagram está dando para nós. você e outros amigos eu sei que fazem um trabalho social com os animais de rua e tal e eu estava esses dias, essa semana eu estava lendo alguma postagem, alguma pesquisa que fizeram que os animais nesse período de... Então, os animais de estimação fazem muito bem para as pessoas nesse período. sempre fizeram, mas nesse período estão ajudando muito porque tem muita gente, a gente falou aqui só de famílias, mas nós temos, eu tenho vários conhecidos que moram sozinhos. Um que entrou ali, o Dias, o Dias mora sozinho, então veja o quanto ficou difícil. Até vamos aconselhar ele a fazer a adoção do animal desse do lar lá que você ajuda lá, porque eu vi alguma coisa sobre, não é um estudo, mas uma reportagem sobre os animais de estimação estarem ajudando as pessoas nesse momento. O que você me diz aí? Eu diria o seguinte, o animal de estimação por si só é fantástico, né? Agora, o animal de estimação adotado, a relação dele com o tutor, com o dono, chame como quiser, é algo surreal, sabe? É incrível. Esse instituto que, essa ONG que nós auxiliamos lá, o Dr. Michel conhece bem o Dias, é isso mesmo. Essa ONG que nós ajudamos, ela fica ali na estrada do Guaricana, tá? Que é o São José, e ela atende em média 120 cães resgatados. E é lindo de ver, são todos animais bem tratados, vacinados, castrados, prontos para adoção, a Letícia e o Juarez, olha só, eles doaram mais de 50, 60 roupinhas para os cachorros da Bela Petit, Moda Pet, porque, realmente, é uma região de serra, perto da serra, então o frio lá é bastante intenso, os cachorros, desde os pequenininhos aos maiores, quando eu falo maiores, são cachorros do teu tamanho, coisa mais linda, estão agasalhados graças ao Juarez e a Letícia, sabe? Tenho muito orgulho de ter levado e dar para conhecer. Dias, vamos adotar um cachorro para você, Dias, você vai, com certeza, se tornar um ser humano ainda melhor do que você é, aí serão dois animais em casa, um cachorro e um gato do Dias, aí olha só. O Charles deixou ali, eu fixei o comentário da escola dele, na Ateneide Amadutra 1301, sala 3, aí está o telefone aí, quem tiver interesse em conhecer, em tirar a curiosidade, só dá um print aí e lá. Entrou uma, o Zé Coelho, ó, Coelho, essa live aí está ficando famosa, tem a radialista, o Dr. Michel, tem bastante, bastante personalidades diferentes aí hoje, hein? Que bacana. O Dr. Michel faz um trabalho fantástico aqui em São José, eu. Faz, Dr. Michel, cara, eu diria que, eu diria que ele fez o diferente. E com fazer o diferente, ele, ele, ele tornou a, a delegacia de São José, ele levou o nível, né? Ele levou o nível, né? Ele fez subir de nível, parabéns a ele, sim. Não conheço pessoalmente, mas já falei com ele por, por direct e já, já elogia o trabalho dele, muito bacana. Não, cara, ele é uma pessoa sensacional, a gente, não, não tem um, não conheço muitos delegados, mas o Dr. Michel, eu te garanto que se você procurar ele na delegacia, ele te atende, não é, não é uma estrela. Bacana, legal. Legal, né? Aldrion, eu queria, quero, né? Quero que você faça aí as suas considerações finais sobre a nossa live, cara, eu te agradeço por ter aceitado o convite, foi um papo muito agradável, acho que eu vou ter que anotar depois, assistir, anotar alguns itens aí para dar uma estudada, para me aprofundar em alguns temas aí, mas, cara, foi muito bom, muito obrigado de coração e aí, deixo para você se despedir para a gente não acabar sendo cortado aí. Boa. Eu quero agradecer você mais uma vez, dizer que foi uma experiência muito agradável mesmo, muito legal estar nesse espaço da tela, sabe? A responsabilidade é muito maior, foi um desafio muito grande mesmo, mas quando você me convidou, eu falei assim, se o universo está me proporcionando isso, eu sigo o fluxo, eu aceito, tá? Reiterar aqui o meu respeito, minha amizade, meu grande amor por você, pela Fábio, pelo filhão aí, que vai bombar agora no Instagram, ele que se segure, dizer que eu sou muito privilegiado pelos amigos que eu tenho, sabe? E entre esses amigos, considero vocês de uma forma muito especial, tantos outros que estão aí com a gente na live, então, o meu abraço, o meu agradecimento a todos que estão duas horas com a gente aí, ouvindo e conversando e interagindo com a gente, quero agradecer a cada um deles, desejar a todos vocês, luz na mente e paz no coração de todos vocês, que Deus nos abençoe a todos, que a gente possa, dedicando atenção ao que nós podemos influenciar, ao que nos cabe e a como nós reagimos às coisas, que a gente possa aliviar um pouquinho esse fardo da pandemia, tá? Depois eu passo para você no direct alguns itens que eu citei ali para facilitar a tua leitura, tá bom? Querido, infinitas leituras sobre você, sobre a tua família, tá bom? Muita luz, muito axé, conta comigo sempre. Obrigado. Obrigado, Alder. Eu queria, agora finalizando aqui, só agradecer a presença de cada um, eu não consegui ler os nomes de todos, porque às vezes o papo com o Alder se tornava bem interessante, então acabou passando algumas pessoas que eu não li o nome, mas eu queria agradecer a presença de cada um que esteve aqui, a gente sempre proporcionando algo diferente, alguma coisa que seja, que acrescente na vida das pessoas aí, e hoje foi um bate-papo muito bacana, só agradecer o Alder também pela disponibilidade e desejar uma boa noite para todos e também depois vou assistir aqui para ver quem vai ser o próximo, o próximo não que talvez eu já tenha um convidado para a próxima quarta-feira, mas em outras próximas aí a gente vai estar elegendo aí um convidado e obrigando a pessoa a estar ao vivo aí com a gente. Agradeço de coração a cada um, uma boa semana e amanhã a live do Alder, toda quinta-feira, 20 horas, vamos lá assistir, se divertir, e quarta-feira que vem a gente está aí de novo se tudo der certo com mais uma live com outro assunto diferente aí, beleza? Obrigado a todos.